A lábora tá na cabeça e vamos votar de novo Do sacramento é senador, o candidato do povo Eleitor da capital, eleitor do interior Vote com votos da gente que esse homem tem valor O sacramento é competente, as lutas sempre presentes Ele veio para ficar, pra lutar pelo Amapá Político, eleitor, homem de galo e valente Eu falo porque eu sei que o voto é do sacramento